Que bom você está chegando, que bom a gente vai se encontrar Além do mais aqui você aprende a cozinhar, a cozinhar Que bom você está chegando, que bom a gente vai se encontrar Além do mais aqui você aprende a cozinhar A cozinhar do pó, que é sabor com mil toques, mil toques de prazer A cozinhar do pó, que é conviverada por você A cozinhar do pó, que é sabor com mil toques, mil toques de prazer Bom dia, bom dia a todos, hoje é um dia muito especial para mim, para toda a equipe Porque estreamos uma nova fase, a cozinha do barque número 1 First program está no ar A casa é toda nova, está cheia de novidades e muitas surpresas Que foram preparadas com bastante carinho Além disso, agora estou acompanhado de um time super competente Que vai me ajudar a colocar ordem nessa cozinha A partir de hoje eu tenho a Xiang à minha esquerda Bom dia a todo mundo Bem-vinda, Xiang Obrigada Como é que fala em chinês? Como é que fala em chinês bom dia? Zhang Zhanghao Zhang Zhanghao Zhang Zhanghao E aqui do meu lado direito do pódio temos a Luita Bem-vinda Zhang Zhanghao Zhang Zhanghao Luita vai fazer parte da nossa equipe de interatividade Ela vai ser a diretora-geral Você já começou bem como diretora-geral Que chique Da parte de interatividade da cozinha do barque, tá bom? Tá ótimo, bom dia E ela vai cuidar da interatividade Muito bem, meninas Fica aqui um pouquinho aqui do meu lado Já já a gente conversa Olha E quem surpresa boa no primeiro programa Eu vou receber, ó Um irmãozão O chefe Bruno Stipe Na estreia da cozinha do barque O Brunão é um craque da culinária italiana Em São Paulo e no mundo É, não é fácil não, não é brincadeira Da cantina Sequi Sabe Uma das mais tradicionais da cidade E ele trouxe a segunda geração Que é o Michele Que já já vocês vão conhecer Brunão E aí, Dani? Tudo bom, Brunão? Bem-vindo Tudo bem, e você? Um presente estar com você aqui Bem-vindo O presente é meu Michele, tudo bem com você? Tudo bem, graças a Deus Bem-vindo Maravilha, obrigado Eu fiz uma surpresa pra você também Vem cá, gente Vamos entrando aqui Porque é o seguinte Você sabe, Daniel Que lá na minha família É uma tradição muito grande Muito antiga Vamos pra lá, vamos pra lá Tocar a tarantela E fazer uma música Jogando bandeja no chão A hora Eu fico aqui Fica aqui na minha direita Tocar a tarantela Jogando bandeja no chão E jogando bandeja no chão Porque o meu avô falava Que o diabo oferece O azar de bandeja pra você Ele tem que seduzir E aí, se você diz não É onde você fortalece a tua fé E tá fora dessa encrenca toda Certo Então pra jogar esse azar fora A gente joga bandeja no chão Que o azar vai junto E é muita festa Eita, mas a minha bandeja nova Eu vou jogar no chão? Não, eu trouxe as minhas veinhas mesmo Não se preocupa Meus meninos já trouxeram as amassadinhas Vamos lá então Vamos lá então Tá na tela, maestro Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá A CIDADE NO BRASIL 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 Abre a porta da geladeira Que é pra mim voltar pra cozinha Se eu fecho ou se eu abro Não voltam Abre que é pra mim voltar pra cozinha O cofre dos prazeres 3, 2, 1 Essa cor me encanta Os diamantes vermelhos Que não são rubis São diamantes vermelhos da cozinha italiana Pega os tomatinhos, gordinho Vamos ver o que nós vamos usar Bom, o queijo ele já falou que eu não posso O que é isso aqui? Não, o queijo mental é meu Sardinha Tem que olhar de longe Que você sabe como que a idade passa É um problema Sardinha Vamos abrir aqui Vamos ver o que tem aqui, Dani Uh, tem pimentão Tem abobrinha Tem Vamos fazer o seguinte, ó Abobrinha Berinjela Isso aqui é o Billy the Kid da cozinha italiana Meu, você chega e vai só Então tá aí, ó A sardinha tem mais Não, tá bom Só aquela ali Então você vai Vamos fazer uma gambiarra bem feita Pra você comer bem hoje aqui Vamos lá Um prato bem mediterrâneo Vamos lá Uma sua tese A frigideira, né? Isso, filho Vou pegar aí, então Por favor Vamos lá Arrasa, Brunão Me mostra aí o que vai sair, Brunão Vou pegar uma cebola e um alho daqui, tá? Pronto, ó Daqui, ó Miquelito Pica a cebola pro pai Depois pica tudo em Brunões aí pra mim Por favor Nós vamos fazer um molho pra vocês hoje Bem legal e bem rápido aqui Com esses ingredientes que nós encontramos, tá bom? Então isso é pra mostrar que Quando você abre a sua geladeira Você pode trabalhar com aquilo que você acha Desde que você tenha o ponto certo dos ingredientes Então a primeira coisa que a gente vai colocar aqui É a cebola A cebola roxa Ela já é menos ácida do que a cebola branca Então isso é legal pra você usar em molho, ok? Deixa pra usar a cebola branca Quando você for usar aí De repente uma carne gordurosa Quando você for usar um peixe gorduroso, tá bom? Porque a acidez da cebola branca vai com... Vai bater de frente com isso daí Vai contrabalancear Em contrapartida Quando você for fazer um macarrãozinho gostoso Como esse que nós estamos fazendo aqui Esse fusile Você usa o quê? Por favor, cebola roxa Vamos ligar nosso fogão aqui, ó Tira a panelinha Liga o amigão Potência máxima Turbo Pronto, aqui, ó É a primeira vez Põe o turbo aqui E já era, ó Ó, vamos aumentando Conseguiu, Bruno? Tô conseguindo Acho que sim Tá ligando aqui o negócio Tá ligando? A gente põe a mão aqui Se queimar o dedo funcionou, Daniel Entendeu? Tá esquentando Tá esquentando Olha lá É que eu sou... Você sabe que eu sou movido a carvão, né, Daniel? Então é difícil esse negócio aqui Telefone na minha casa É aquele de rodar a manivela Ainda é um problema sério Vamos lá Essa não colou, não Isso daí, minha filha Sem medo de ser feliz, entendeu? Porque isso aqui É o líquido Que lubrifica Miocore Uma bela máquina dessa aqui Um caminhão velho Enferrujadinho por fora Mas com o motorzão V8 dentro Lubrificado por azeite Não dá pau nunca Vamos lá Azeite na frigideira Joga a cebola aqui Chiquinho Gonzalez Por favor Coloca aqui, meu feliz Primeira parte que você vai fazer É selar bem a cebola E dourar Deixa eu... Ah, tá aqui, cara Eu não tô enxergando nada É tudo? Tá tudo aí, Brunão Cebolinha Isso E agora, Miquelito Você já vai picando Os outros ingredientes pro pai Sim, senhor Tá? Ô, Miquelito Eu Você conheceu a Luíta? É, a gente tava conversando Nos bastidores ali Olha É? Não, não Era segredo, Miquelito Não, mas pra fazer uma comida Lógico É o que eu costumo falar O amor passa Mas a fome não É verdade Então o melhor jeito é pra comida Mas a Luíta Ela não tá assim disponível O seu currículo tem que chegar nas minhas mãos Né, Luíta? Isso aí Gostei Antes de chegar A casa é sua O seu currículo tem que chegar nas minhas mãos Antes de chegar nas mãos do pai dela Isso mesmo Fica a dica aí Isso aí, criterioso Tá bom A Chiang O currículo já foi aprovado Né, Chiang? A Chiang já casou Então, Miquelito A Chiang Já é carta Fora do baralho As ordens Eu tô sentindo o cheiro de queimado Sim ou não? Não, não tá Não, é só a cebolinha mesmo Dourando É só a cebolinha? É, bonitinha aqui Agora nós fizemos o seguinte aqui, Dani Eu só esmaguei grosseiramente o dente de alho Nós não vamos picar ele não, tá? Aqui eu vou dar uma esmagadinha a mais nesse aqui Por quê? Eu quero fritar eles inteiros assim, ó Depois a gente vai retirar, tá? Então agora eu aumento um pouquinho aqui, ó De novo Que eu abaixei bem o fogo enquanto ele tá picando aqui a minha abobrinha Exatamente pra não queimar e diminuir bem o fogo E agora a gente vai pegar a abobrinha e já vai colocar junto aqui, ó Esse molho, Dani, é um molho muito fresco Muito rápido de ser feito Porque os ingredientes, só a cebola você tem que dourar ela um pouquinho mais Porque comer cebola crua no molho não é gostoso Já a abobrinha, já a berinjela Aí já são ingredientes que você consegue ter aquela crocância Não é nem legal comer muito mole Você tem que ter aquela crocância no fundinho Que dá uma sensação maravilhosa, entendeu? Muito bem Então aqui, ó Vamos aumentar mais um pouquinho agora meu fogo Chiang, que eu vou falar a berinjela chinês, Chiang Nossa, hoje a gente vai ter aula chinesa aqui Hoje eu vou aprender algumas coisas, né? Eu tô adorando Não, a gente começa falando de ingredientes Depois a gente pergunta quanto é cheque especial Quanto é 10 real Quanto é cartão de crédito, né? Isso ela sabe Como é berinjela, Chiang? Chezu Chezu É bem fácil Chezu Então pica chezu na sua casa Pica abobrinha Fala a receita dele em chinês pra mim Chezu Chezu Xionanguá Yangtong Azeite Azeite Então é galanjou Galanjou Pronto, anotou? 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 Anotou aí na sua casa Eu sei que eu como muito É o Anton? Você falou o Anton? Não, o que você falou? Não entendi nada Tá longe Aqui tinha que ter um microfone pra me ouvir Você é melhor, sabia? Eu queria aprender a falar chinês também Esse negócio aí, viu? Pessoa elegante, Bruno É, calma Pessoa elegante fala baixo É, mas eu não tenho nem... Ela é elegante Dani, ela é elegante Eu sou elefante Não tem jeito, cara É o oposto, né? Quem fala alto é italiano, né? Não, imagina Isso que você tá vendo aqui é só empolgação Não se preocupa Brunão, você tá indo muito bem, Brunão Tá bombando A nossa audiência tá muito legal Parabéns a todos Então eu vou fazer um contrapeso com o vocabulário chinês E vou dizer o seguinte Come parleni italiano Dom marigato gozaimasu Entendeu? Pronto, tá aí, ó Vamos lá Muito bem, muito bem Dani, ó O que eu tô fazendo aqui, ó Fritando, continua-se o processo De refogar aí, ó A abobrinha A berinjela A cebola, ó Pra que tudo isso daqui Fique bem refogadinho O meu alho Já deu gosto Então eu vou retirar ele Aí o pessoal aí em casa fala Nossa, vai jogar fora o alho? Não Esse alhinho aqui você pode tá guardando Comendo ele desse jeito Que fica uma delícia Que ele tá fritinho, tá? Ou também você pode tá usando ele numa sopa Você pode tá usando ele no cozimento de um arroz Ou qualquer coisa do gênero, tá? Tá bom Eu vou pegar aqui esse cantinho aqui, ó Da minhas casquinhas Vou jogar aqui dentro agora, ó Tá? Enquanto vai refogando ali bonitinho Vou colocar o meu alho aqui todo Pra deixar a bancada bem limpinha Pra vocês olharem uma coisa legal aqui, tá? Pronto, ó Põe um paninho Já era, ó Pronto Aqui a gente continua mexendo E agora O Michele tirou, ó Vocês prestem atenção no que ele tá fazendo aqui Que isso é muito importante, Daniel Ele tá tirando toda a parte central do tomate E toda a semente Ele tá usando só a parte externa do tomate Por quê, Dani? Pra tirar a acidez Tá legal Se a gente usar essa semente E essa parte branca interna Dá muita acidez no molho, meu Tá bom Tá? Ó Você tá vendo o refogado como tá lindo? Olha a cor dessa berinjela Olha a cor dessa abobrinha A cebola caramelizada Isso aqui é paixão Amor à primeira vista, amigo Você entendeu? Não tem como Você olha isso aqui O coração bate O estômago aperta E a boca enche de água E você fica louco pra devorar esse prato É fogo, é? O negócio aqui não é fraco, não Mas sai pra lá Vamos começar a mandar um abraço pro Luciano Pra Leila Pro Lucas E pra Luana Aqui do programa, tá bom? Vamos terminar esse molho, Brunão? Vamos, querido Bora lá, então Aqui é mais uns 2 minutinhos 3 minutinhos Só pra cozinhar o tomate Aí a gente vai salgar E aí o molho tá prontinho Pra gente juntar a massa, tá, Dani? Então, bora lá Enquanto isso, eu queria falar Ele sabe abrir a lata de sardinha? Sabe Você tá certo disso? Opa Ô, Luita, ele sabe abrir a lata de sardinha, sim ou não? Olha, eu tô aqui esperando pra ver Mas eu vi que ele chorou cortando cebola, viu, Daniel? Chorou, né? Chorou cortando cebola Não, posso falar Você tá de olho nele, Luita Eu não, tem pressão, tensão em tudo A receita toda Eu acho que aquele currículo por você Bora lá, então Ele chorou quando ele pediu o currículo Ele não tem currículo pra dar Ele tá chorando de tristeza Mas é Bora resolver esse molho que vai cebola que vai ar Aqui vai abobrinha, aqui vai brinjela Aqui foi o tomate Você sabe por que que eu vejo que você é meu amigo, o Pavalê? Que você gosta de mim Que eu moro no seu coração Porque tá cheio de bruninho lá na prateleira Você viu, né? Fiquei feliz de ver ali os bruninhos na prateleira, cara Então, Brunão, o que tá faltando aí? Agora eu vou pôr sal Ele só abriu aqui, ó Tira uma pro pai e abre no meio Tá Enquanto eu ponho sal aqui, ó Sal Tá A gente também tem que tomar cuidado Porque ali tem sal, Dani Tá bom Deixa eu passar pra esse lado aqui Um pouquinho de orégano Que eu vi ali que você tem um orégano maravilhoso Você viu? Então eu quero pôr um pouquinho de orégano aqui, ó Então, pessoal Nosso molho praticamente tá pronto, Dani Xang, você tá com a ficha da receita dele aí? Xang, pra você ler pra nós Enquanto ele termina aqui Oi, deixa eu ver aqui Deixa eu pegar pra você aqui Pimenta calabresa Deixa eu pegar pra aqui E aí eu vou colocar a sardinha, tá, Dani? Ah, era surpresa a receita dele Não tem ficha? Ah Xang, vamos falar decor Presta bem atenção naquele foi Depois a gente fala Vai estudando Daqui a pouco eu volto, tá? Vamos terminar o molho Vou tentar relembrar Oi O Luíta vai fazendo uma cola aí pra ela Tá bom Ó A gente vai fazer o seguinte aqui, Dani Nós vamos pegar Essa metade de uma sardinha aqui Um pouquinho mais da metade da sardinha Dissolver no molho Agora a gente vai entrar com a pasta aqui dentro, ó Os tomates estão bem crocantes ainda Você tá vendo? Os ingredientes estão todos bem crocantes aqui E a hora que a gente vai entrar aqui, Dani Com a pasta no bolho, ó Então a gente vai pegar a pasta Meravilhosa a pasta La pasta italiana Fusil e cozido al dente Fusil e cozido al dente Que a gente já cozinhou Pra não ficar perdendo tempo de cozinhar aqui E agora, paisano O balé Pré-nupcial Que linda massa, viu? Nossa, Brunão Você pilota bem, hein? Deixa eu fazer, Brunão Deixa eu ver Vai, Dani Rivera Deixa eu ver Senta, senta Senta a marreta, Dani Ninguém sujou esse fogão ainda, hein? Você, eu sujou o seu primeiro Vai estrear, meu Vamos lá Bravo Bravo Não se empolga, não se empolga Show de bola Vamos fazer um negócio legal aqui agora Coisa linda Vou servir nesse prato aqui, ó Pera aí Aqui, ó Vou servir essa tigelinha aqui dentro Pra gente montar o prato pra você, Dani Vamos limpar a área aqui Isso La bela pasta Olha isso aqui Isso aqui Meu amigo Vou falar uma coisa Essa musiquinha de fundo Vai colocando Aquelas moças bonitas ali Eu vou pegar um galfo Aqueles caras feios ali Eu vou pegar um galfo Isso tudo é yin e yang Entendeu? É a compensação Do belo e do feio Qual lado a gente é? Aqui Feio, lógico, né? Que lado nós dois somos? Feio, cara Bonito tá só naquele cantinho ali, ó Agora você vai me pegar Sujei tudo Se eu não sujo, não é o Bruno na cozinha, né? Manate a minha Ó lá Pronto Me dá aquele pedacinho aqui, ó Não, o queijinho eu não vou usar Não Aí lá é o feio E vamos fazer uma finalização aqui com uma sardinha Isso, cadê? Meu paninho, Miquelito Presta pra mim Obrigado Um fileto de óleo Crudo Bravo, Dani Questo qua é perter, meu amigo mio Nossa, Brunão Um prato desse Bom apetito Eu vou dar a volta aqui pra trás Um prato desse teu 15 reais, Brunão Pacote de macarrão Sardinha Um tomate Dois Uma lata de sardinha Alho, cebola De 15 a 20 reais, eu acho Mas é, porque tem o azeite Tem o salzinho As ervas Ó Em homenagem a quem? Hoje eu vou comer a primeira massa No mundo Com o rashi Uma pasta italiana com rashi Manate a minha, tá vendo? Chang Não pode cair, hein? Não pode cair? Não pode Não vai cair Ó Ah, mas eu já peguei coisa maior com sushi Do que esse Já peguei o sushi Sim E aí? Hum Hum Acertei Bravíssimo De vez em quando A gente acerta Hoje damos sorte Belo Deixa eu te explicar A massa tá no ponto A massa cozida ao dente Um fundo de mare Mano multo O colorido do tomate O perfume da berinjela Tá maravilhoso Esse dente é meu ou é seu? Seu É meu? Da produção Eu que comprei Maravilhoso Tira uma ratoeira do bolso ainda Obrigado Imagina Obrigado Obrigado A gente agradece pelo convite Muito bem A gente vai por um rápido intervalo Daqui a pouco tem uma convidada Muito especial Aqui na Band Pra todos nós Tá bom? Luita Olha pra essa câmera Que tá bem na sua frente E chama o comercial pra gente Vamos pro comercial E a gente já volta Com mais A Cozinha do Bote Estamos de volta com a Cozinha do Bote É muito bom estar na sua companhia Estreia primeiro programa Muito obrigado Pelo seu carinho E agora eu recebo Uma pessoa muito especial Que eu aprendi a gostar muito Tô conhecendo devagarzinho Mas já fiquei Um amigão dela Vem pra cá Cátia Fonseca Que honra estar aqui Na estreia do teu programa Tudo bem? Bem-vinda Menino que linda Ficou sua cozinha Você gostou? Eu adorei tudo Isso aqui de pendurar Os utensílios Falei que vou pôr na minha casa Gente Muito lindo Gostou? Não amei Então sempre que você quiser tomar um café da manhã Você vem pra cá Vocês viram que ele chocou E se eu quiser tomar um chá da tarde Ah vai pro melhor da tarde Que você vai ser sempre bem-vindo Viu? Porque minha mãe me assistia de manhã Né mãe? E assistia você à tarde Agora ela falou Quando a Kátia vai lá Eu mato dois coelhos Com uma caixa d'água só Mas aí depois tem que me assistir Do melhor da tarde Falei, como é o nome da sua mãe? Eni Dona Eni Tô lhe esperando lá No melhor da tarde Prestigia Prestigia Vai pessoalmente lá Ficou lindo, hein? Gostou, Kátia? Maravilhoso Alugo pra casamento Festa de aniversário Ah, vou precisar Casamento não Mas festa de aniversário Casamento não, né? Mas tem os filhos por aí Quem sabe, né? É, vai saber Mas menino ficou maravilhoso Vem comigo Gostou? A outra cozinha era linda Mas essa ficou tão moderna, né? Muito obrigado Linda demais Deixa eu te apresentar Essa Chiang Conheço Faz tempo Kátia Adoro, ela é maravilhosa É, muito legal Tá aqui pra gente Luíta Tudo bem, Luíta? A nossa A nossa representante da internet Da interatividade Tudo que você gosta Aqui Vamos responder Tô lá, só recebendo os elogios É você Minha tormento, Daniel Borges Faz suas redes sociais pessoais Não é? É verdade Esse é o Theo e o Léo Tá? Theo e o Léo? O Theo e o Léo Gente, que legal Os peixinhos dourados A gente quis comprar o Theo e a Leia Mas quando a gente viu Veio o Léo A gente não sabia a diferença Eu não sei a diferença É, não Acho que a gente Ninguém sabe Vamos ver Vamos ver Ficou lindo esse espaço Quer ver a horta? Menino, você tem uma horta mesmo Olha só Posso entrar? Pode entrar Fica à vontade Fica à vontade Prendeu os cachorros, Zé? Prendeu Tenho medo de cachorro, não Menino, olha só Olha que hortinha legal Ficou linda Porque aqui tem todas as ervas E aqui você tem outras plantas Olha os cactos Você gosta, né? De planta Eu adoro planta Que lindo Muito legal, é Cactos dura bastante Tem que regar pouco, né? É, porque senão ele apodrece, né? É uma vez por semana só Mas que lindo Sempre gostou de planta também, né, Daniel? Gosto muito de planta De bicho Olha, ficou muito lindo Olha, tem alecrim Olha essa bromélia, Cátia Você me deu um vaso com essas bromélias Estão na minha sala de TV É E você sabe o que é o mais incrível? Eu não sabia Daqui nasce uma florzinha roxa Verdade Não é linda? Gente, linda demais Está lá na minha casa A Valkyria, que é de dois colher Que gosta de planta Também tenho que falar Ah, é a Azul Parabéns Da minha diretora querida Que estreia hoje Trabalhou pra caramba É, ela merece O marido dela vai pagar um jantar pra ela Pela estreia do programa Doutor Jorge Muito bem, Doutor Jorge Isso É, tipo uma babosa Mas você vê que essa ela é meio Meio pintadinha Parece uma babosa Carijó Bonita mesmo Você quer levar uma coisinha? Posso levar? Tem pimenta Tem Tem alecrim Cebolinha Ah, cebolete também Salsinha Sabe o que eu vou querer levar? Hortelã Olha que linda a hortelã A hortelã está linda Eu vou levar orégano fresco Levo Eu vou fazer Posso levar mesmo? Claro Aí eu faço lá Agora No melhor da tarde Eu faço um lanchinho Sabe o que a gente tem? Eu tenho micro-ondas no camarim, né? Sabia? Você tem que chique Eu pus o micro-ondas lá Porque aí eu ponho um queijinho No micro-ondas Com alecrim fresco Um pãozinho Olha a delícia Legal, ótimo A alecrim é manjericão Isso, Cátia Que cheiro lindo Isso é orégano Eu acho que é manjericão Não, é uma plaquinha Ah, não, é orégano Ah, é verdade Ih, tô ficando Mas é porque eu ponho plaquinha Porque senão eu confundo tudo também É verdade Olha Tá muito linda Você pode escolher o vasinho Que você quiser Que eu vou dar pra você Qual que você quer? Não, o vasinho Aquele cactos Aquele cactos Tá lindo Se eu fosse você Eu pegava aquele cactos Mas você não vai ficar chateado? Eu tô Eu sou um presente pra você Tem essa bromélia também Mas você já tem a bromélia A bromélia eu tenho Esse aqui eu não tenho Gente, olha que lindo Tá Vai fazer parzinho com aquela bromélia Que você me deu maravilhosa Vai fazer parzinho Gente, vai ficar lindo Vamos lá, Cátia Que lindo Por aqui, é Isso, vamos sentar lá Ai, tem café da manhã? Tem, tem café da manhã É café ou chá? Chiang, é café ou é chá? Chá Chá da manhã Chiang, agora eu vou ter que tomar chá Por muito tempo Onde eu sento? Aqui ou lá? Você vai sentar Aí, deixa eu puxar a cadeira pra você Ai, como ele é fofo Senta aí, Cátia Obrigada, que gentil Nossa, mas que delícia, hein? Nossa, até a Ana Maria Braga Eu senti que ia gostar dessa mesa, não ia? Você sabe quando eu entrei Eu logo vi a mesa e lembrei disso? Não é verdade? Olha que chique Olha nós, hein? Também, hein? Tamo bem, tem pão de queijo Tamo na band Olha, que ótimo Cátia, brincadeiras à parte Me conta, Cátia Como é que você começou na televisão? Como uma moça como você Foi parar na televisão assim Tão inteligente, dinâmica O que você fez? Foi há 23 anos atrás Meu filho mais novo tinha 2 Ele tem 25 hoje E eu fui pra Cátia e Coragem Fui na Rede Mulher Porque eu soube que lá Eles estavam precisando de apresentadora Fui, eu bate-tei na porta E fiquei lá E é uma semana Você tinha que idade? Eu posso perguntar? Olha, eu tenho 49 Eu tinha 24 Com 24 anos 25 25 anos Foi nova, 25 anos Faz tempo, hein, gente? Eu tô com 49, olha isso Foi outro dia Foi outro dia Não, mas aqui a linha do tempo Ela é imaginária no nosso programa, né? Verdade Aí eu fui, bati na porta Seu Valdemar de Moraes Era o diretor artístico Ele falou pra mim Olha, Anjinho Ele chamava todo mundo de Anjinho A gente não tem nada ainda Volta semana que vem E eu falei Bom, se eu for Toda semana No mesmo dia Ele vai perceber Que é o dia que eu vou E vai falar pra ninguém me atender Então numa semana eu ia na quarta Na outra na sexta Na outra eu repetia a sexta E em dias alternados Aí fiz a inauguração de um shopping Como um teste E foi um câmera Que eu encontrei lá no Bande Folia O Reinaldo Que me ajudou Porque eu era muito crua E o Reinaldo falou pra mim Não, Kátia Não tá legal Não, faz assim Você sai dessa viradinha De um corredor pro outro E aí está um movimento Então o Reinaldo que me ajudou Nossa, que legal Nesse meio tempo Eu fiquei seguindo o Jassa Com a minha fitinha Embaixo do braço Esperava lá na rua Iguatemi Esperando o Silvio Santos chegar Sentava na calçada Ah, você fez isso também Muitas pessoas já fizeram isso, né? Não sei pra quem deu certo Pra mim não deu Nunca encontrei Não deu certo nada Mas deu certo na Rede Mulher Fiquei dois anos lá Depois Eu apresentava um programa de culinária Que era o Com o Sabor Aí entrou a Rosana Scherma Que foi ser diretora artística E aí ela fez um programa Chamado Universo Feminino Que era eu e a Claudinha Spinelli Que apresentávamos Mas menino A gente falava tanto Imagina A gente falava tanto E depois aí eu fui pra Gazeta Fui pra Recófio Pra Gazeta Cheguei aqui Nossa Me fala uma coisa Você gosta de fazer compra? Você gosta de comprar roupa pra você? Brinco, joia, sapato Como que é essa coisa? A parte de joia Eu não tenho o hábito de comprar Não, não, não Porque eu perco Eu arranco um brinco Enfio na bolsa Arranco o outro Enfio na bolsa Puxo alguma coisa Cai um no chão Então eu não tenho nada Já é por isso E Kátia Como que tá indo o programa? Você tá gostando? Claro, eu não te servi nada Você quer que eu Me dá sua xicrinha aqui Eu quero Acho que a xicrinha O pão de queijo tá Mais xiquinha Ó, que delícia O programa Melhor da Tarde Tá indo muito bem E é uma delícia a gente fazer, né? É Você gostou? Quando você for lá Eu amei Eu achei que assim Você tá ótima Eu me senti muito à vontade Foi muito gostoso E tá um programa bem assim Família Com a cara da Band Que a gente pode assistir Despretenciosamente Muito legal É divertir Mas é a gente informar também, né? E você é muito boa Muito Dinâmica Tem um alto astral É muito gostoso Tá na sua companhia Você sabe quanto pensa De estar aqui, né? É mesmo? Porque eu ficava assistindo Todo dia da minha casa O Daniel Boc E ficava vendo as receitas Tem um pastinho Com um monte de receitas Aquelas pastas De colégio pretas Com um saquinho Tem um monte com as receitas Eu acho que é tão gostoso Quando a gente tem a oportunidade De estar do outro lado É Que você admirar Mais ainda as pessoas Que você já admirava o trabalho Agora admirar a pessoa Muito obrigado Sou sua fã Muito obrigado Igualmente, igualmente Nós viajamos juntos Para o Rio de Janeiro Para fazer o lançamento da grade E a gente conversar E a gente conversou muito Bastante Foi muito gostoso Brincamos Nos divertimos Cátia, qual o seu sonho? Cátia O que você sonha na sua vida Para você almejar Conquistar Ainda mais que você ainda não conquistou Cátia Eu quero que tudo continue Como destaque Para mim já está fantástico É mesmo Eu trabalhando no que eu gosto Eu acho que isso Não tem preço na vida É a gente ter saúde A gente ser feliz Mas a gente buscar isso tudo E a gente valorizar A cada dia O que a gente tem no dia Eu acho que isso é importante Eu não sou de ter sonhos Assim, muito distantes Sai daqui X anos Eu quero Não Eu acho que eu quero Para a minha vida toda Ser o que E me sentir Como eu me sinto hoje Muito legal Eu conquistando isso Para mim Estou felicíssima Se eu te convidar Para você e seu marido O que? Com todo respeito Você iria para Campos de Jordão Ou você iria para o litoral? Você prefere a montanha Ou a praia? Eu gosto das suas coisas Eu gosto de frio Eu gosto de calor Eu gosto de montanha Eu gosto de campo Qualquer lugar Tanto com o marido Nós estamos Vai Passeando Você sabe que eu sou uma pessoa Que se você falasse para mim Vamos comer um pastel Ali na esquina Eu vou muito bem Vamos viajar Eu já fui para Costa Rica Madagascar Nossa Porque eu vi o desenho Olha que coisa, né? Vi o desenho do Madagascar Eu falei, gente Será que Madagascar é desse jeito? Eu não acredito Você viu o desenho Eu quis ir para Madagascar Foi, é aquilo mesmo Nossa É cheio de lêmur É cheio de bichos Eu falei, gente Isso é muito legal Que ótimo, que ótimo Então eu curto viajar Para todos os lugares Porque você vai me convidar para ir? Ora, por que não? A gente já foi para o Rio de Janeiro juntos Podemos ir para as praças juntos, né? Mas está convidadíssimo Nós vamos para o Rio de Janeiro em breve Isso, eu já viajei com o Datena Ah, vamos Foi muito legal a viagem que a gente fez juntos E vamos viajar juntos Por que não? Mas está convidando a pessoa certa para viajar É, muito bem Ó, deixa eu agradecer então a sua presença Muito legal que você veio aqui Gostei muito Fica à vontade Se você quiser levar alguma coisa para casa Esse croissant está maravilhoso Mas daqui tudo que sai é muito bom É importado Custou uma grana Só pega dois que eu vou levar mais dois Então a gente divide meio, tem quatro Meio, meio Pega dois que dois para mim Eu divido meio A gente divide para equipe uma parte Não, não, a equipe vai ficar com tudo isso Todo o resto? Tudo o resto Eu ganhei um queijo mental que está lá O resto, só deixa dois croissantzinhos aí para mim, tá bom? Olha, queria desejar para você E mais uma vez para a tua carreira Para o teu programa, para todo mundo Ainda mais sucesso Obrigada, amiga Você é uma pessoa muito do bem Você ajuda muita gente Muitas vezes você não tem noção Do quanto que você leva Com essas receitas práticas Oportunidade para as pessoas Comerem algo diferente no seu dia E receber as pessoas bem E a gente literalmente se sente fazendo parte desse contexto Então que você se sinta cada vez mais feliz E atinja todos os seus objetivos E saiba que eu vou estar sempre torcendo do seu lado Obrigado, obrigado, Kátia Muito obrigado pelo seu carinho Obrigado pelo convite Pela sua visita Obrigada Foi muito legal ter você aqui, tá bom? Obrigada, viu Daniel? Fica aqui comigo um pouquinho Olha, temos mais novidades agora em diante O Brasil todo vai estar na Cozinha do Bork Para trazer o que há de melhor na culinária de cada estado E a gente vai conhecer agora Quem vai fazer parte do nosso programa Pelo país afora Quer ver, Kátia? Dá uma olhada Vamos ver Bom dia, Daniel Eu sou o Thiago Carvalho Aqui do Rio de Janeiro Eu vou estar contigo toda semana na Cozinha do Bork Para mostrar receitas tipicamente cariocas Oi, Bork Eu sou a Isadora Marcos Aqui do Paraná E a gente vai levar várias receitas típicas pra vocês Eu vou te confessar que eu não sei cozinhar Mas eu amo comer Então eu vou atrás de receitas deliciosas Pra compartilhar com o pessoal de casa Bom dia, Daniel Eu sou a Bel Preitas Aqui da Band Vale E nós também estaremos juntinhos com você Aqui na Cozinha do Bork Trazendo as delícias caiçaras do litoral norte Os sabores do Vale do Paraíba E chegando até as gostosuras da Serra da Mantiqueira Ponto de encontro de sabores e culturas A maior capital gastronômica do Brasil Não poderia ficar de fora dessa A partir de agora eu vou garimpar eventos, novidades, tendências E até preços e dicas dos ingredientes da estação Aqui diretamente da Terra da Garoa, São Paulo Muito bem No nosso primeiro giro pelo Brasil Vamos começar com a Cidade Maravilhosa O repórter Tiago Carvalho Vai mostrar uma novidade dos cariocas O açaí feito com água de coco Vamos até o Rio de Janeiro Conferir essa receita E hoje a gente já começa com o pé direito Estamos na Praia do Leblon, ponto nobre aqui do Rio Para experimentar o famoso açaí que tem um toque especial Foi ali na cozinha do quiosque, de frente para a praia Que o chefe Sidney desenvolveu essa nova receita Que é a cara do Rio Açaí com água de coco Procuramos sempre manter nossos produtos o mais natural possível Sem adicionais E o açaí não foi uma novidade Sem adição de açúcar, com água de coco Uma banana ou um morango Acredito que por isso seja o diferencial dele E o sucesso Mas o que todo mundo está querendo saber mesmo É como montar em casa essa receita Então vamos ao passo a passo São 10 unidades de morango 375 ml de água de coco E aproximadamente um litro de açaí A banana seriam 4, 5 unidades de banana 375 ml de água de coco E um litro de açaí Então nós batemos a água de coco Junto da fruta Separando, preparando uma vitamina E depois batemos junto ao açaí Finalizando o processo E depois dessa aula de culinária É hora de experimentarmos, né? Aprovadíssimo, Daniel Dá pra comer sem culpa Muito bem Delícia essa receita, ó Chegou aqui nas minhas mãos Açaí orgânico Coco Hum, que delícia Quem vai querer? Quanto me dão? Quanto me dão? Quanto me dão? 5 5, 5, 5 reais 10 reais da Luíta 10 reais da Luíta 12 reais Açaí orgânico Vale muito mais 15 reais, 15 reais 20 reais Nossa, 50 é logo 20 reais 50 reais um coco Muito bem 50 reais Dori, uma 50 reais Dori, duas Vai entregar, Tiang E vou vender Eu vou vender 50 Pode deixar Muito caro Vendido pra Luíta 50 reais 50 reais O coco Muito obrigada Muito bem Opa Léo e Théo deram um lance de 100 reais Que isso Léo e Théo O dinheiro esgorda dinheiro Acabaram comigo esses dois Muito bem É pra vocês duas Tô brincando com vocês Obrigada Curtam aí Pode provar No próximo bloco Uma carne muito gostosa Uma costela recheada Enquanto vocês se deliciam A gente vai pra um rápido intervalo E eu volto já já Até já Estamos de volta com o seu Cozinha do Borque Primeiro programa Cenário novo Tudo novo Chegou a hora da receita Vou preparar pra vocês Uma costela Mas ela tá aqui Lindona Macia Maravilhosa Olha isso Uma costela desossada Ó Olha isso Tá Não se preocupa Não tem churrasqueira Não tem problema Lá vai pro forno Vou colocar sal Vou colocar Pimenta do reino Costelão Eita Que isso aqui Até gaúcho Vai gostar Desse jeito de fazer costela Sal Pimenta do reino Pimenta do reino Cerveja preta Tá Dá doce Não dá aquela muito amarga Dá mais adocicada Que tem malte Vou colocar Como é que é que eu vou colocar aqui Xang? Cebora Hã? Cebora Cebora Vai dar massagem Não Não é massagem Não Essa aqui já foi amaciada Fia Esse boi aqui Fazia até com pontura Xang Viu? Ó Aí o seguinte Vamos pegar essa costela Vamos deixar ela de molho Nesse tempero Se você puder deixar de um dia pro outro Maravilhoso Tá? Aí ó Eu coloquei uns barbantes aqui Eu vou colocar a costela aqui Vou fazer uma farofa Vou colocar aqui Depois a gente vai fechar Abraçar a nossa carne Tá bom? Muito bem Vamos fazer a farofa? Fácil, tá? Vou colocar manteiga Começar com manteiga Vou colocar linguiça calabresa picada Fazer uma farofa bem gostosa Tradicional Aí aumentar um pouquinho o fogo Então linguiça calabresa Manteiga Hum Cheiro bom hein Manteiga Vou colocar um pouco de alho Vou colocar também Xang O que eu vou colocar agora? Xang Cebora O que é, Xang? Cebora picado Isso Muito bem, Xang Cenoura Agora aquelas farofas de tiozão Milho verde Vamos pôr um pouco de azeitona Bem caprichada a farofa, hein? Cheirando bom Aqui ó Tomate picado Agora eu vou pôr um pouquinho de farinha de mandioca Farinha de milho, perdão A mandioca tá na sequência Milho Essa aqui é aquela farinha de milho flocada, tá? E eu vou misturar com farinha de mandioca Agora que se acerta o ponto pra ela não ficar muito seca Olha, tá saindo a nossa farofa, tá? Cadê o sal? Tá aí Cheiro verde E pronto Vamos deixar isso bem misturadinho E eu já tenho uma farofa pronta aqui Do meu lado Farofa básica, clássica, bem gostosa Desliga aqui Vamos rechear aqui ó A nossa costela com essa farofa Muito bem E aí Você vai amarrando Fechando a carne Acomodando Até ela ficar bem fechadinha Tá dando pra minha... Minha mãe tá me vendo aí, Robson Tá? Vou pedir, chefe Carol Por favor Dá uma... Amarra bem aqui Amarra Deixa bem amarradinho Por favor, chefe Luíta Nós temos alguma coisa aí, Luíta De internet, de vídeo Temos, Daniel Tem uma coisa muito bacana Que te mandaram alguns vídeos E a gente selecionou dois Que estão incríveis Que eu acho que você vai gostar muito de ver Então? Roda aí pra gente Oi, Daniel Aqui é a Ana Eu sou de São Paulo Sempre que eu posso Vejo o seu programa Agora eu tô curiosa Nesse seu novo projeto Te desejo muito sucesso Um beijo Fiquei sabendo que tem coisa nova por aí, né? Tá reestreando o programa Que vai chamar a Cozinha do Bor Quero te desejar Boa sorte Que tudo dê certo Continua com esse carisma aí Deus abençoe Valeu Fiquei sabendo do seu novo projeto Nós adoramos as suas receitas Somos fãs de carteirinha Boa sorte a você Um bom dia Muito legal Não é demais? Eu falei que eram dois Mas acabaram sendo três Que foram muitos Legal Muito obrigado a todos vocês Viu? Tem mais alguma coisa aí no computador, Luíta? Tem Tem um monte de coisa, ó Tem uma mensagem aqui bem fofa Te desejando muita sorte Da Carmen Freitas Que tá lá no Ceará Obrigado, Carmen Freitas do Ceará É, falou que ela já aprendeu muito com você Também aqui, ó Tem a Juliana Santos Que falou Nossa, ela fez uma mensagem linda Mas eu vou resumir pra você Ela fez uma Sua receita do bolo de prestígio E falou que começou a vender o bolo Fez a vida dela Mudou a vida dela o bolo Ganhou dinheiro com o bolo de prestígio Tá super feliz E te mandando boa sorte No Novo Etapa Que bom Ela tá prosperando Super Então tá bom Legal Bacana Olha, se quiser fazer alguma contribuição Você pode depositar na minha conta É Bradesco O número da conta 066-7644-7222 É verdade? Alguém notou? Ah, meu Deus Tá bom, obrigado Tá vendo, Chiang? Como é bom a gente ensinar os outros Cozinhar Sim, com certeza A pessoa vai embora Mas ganha o mundo Com certeza Legal Obrigado, Chef Carol Tá aqui, ó Tá tudo amarrado Legal E aí a gente leva pro forno Ó Vamos cortar aqui Leva pro forno E eu já tenho uma aqui no forno Que eu vou tirar Tá quentinha Quentinha Olha que beleza Dona Tereza Tá aí, tá? Pra vocês Que estão curtindo A cozinha do Borque Primeiro programa Vou cortar aqui, ó Bem no meio Só pra vocês terem uma ideia Da maravilha que tá essa carne Olha isso Ó Ó Que legal Tá bom? Tá aí A receita, pessoal Vai tá no nosso site Anota aí Que você vai curtir a receita No site Eu ganhei um presente Das minhas colaboradoras Minhas colegas de trabalho Muito legal Que é essa caneca aqui, ó Ó Ó Ó Quem me deu Foram as minhas colaboradoras A chefe Carol Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado, Mirtz Muito obrigado, Helena Uma caneca muito legal Que elas fizeram Exclusiva, Carol? Exclusiva Ó Só você Só eu tenho Especialmente pra você Muito legal Muito legal Muito legal Meninas Muito obrigado Pelo carinho Pela dedicação Que vocês têm A mim E ao programa Tá bom? Vem cá, meninas Vamos terminar Esse programa Então Agradecendo a você Que tá em casa Pela sua audiência Pelo seu carinho E espero que Vocês tenham gostado Do nosso primeiro programa Amanhã tem mais Cozinha do Borque Solta o som Tchau, pessoal Tchau Obrigado, Senhor Obrigado, Senhor Tchau Que bom A gente vai se encontrar Além do mais Aqui você Aprende a cozinhar A cozinhar Que bom Você está chegando Que bom A gente vai se encontrar